Olá, meu nome é Paula Fernanda e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre redação. O meu curso é o passo a passo para uma boa redação. Eu trabalho com correção de redações online, já tem mais ou menos uns 3 anos que eu trabalho com isso. Isso me deu a oportunidade de lidar diariamente com os erros mais recorrentes. Foi de grande ajuda na elaboração desse curso, porque agora você vai saber quais são eles e como não cair nessa mesma armadilha. Eu de vez em quando vou deixar de olhar diretamente para a câmera para dar uma olhadinha aqui para a minha colinha que eu coloquei ali, os tópicos que eu devo conversar com vocês. No primeiro curso a gente vai falar sobre a estrutura textual, o número mínimo e o número máximo de linhas. E também eu vou falar para vocês sobre a tautologia, que é uma coisa que você deve evitar. Às vezes o aluno, para atingir aquele número máximo de linhas, começa a utilizar esse recurso, que é aquele popularmente conhecido encher linguiça. Você vai ficar utilizando outras palavras para falar sobre a mesma coisa. Vai acabar havendo uma circularidade e você vai perder ponto na progressão temática. Então, isso você não deve cometer de jeito nenhum. Vou falar para vocês também sobre os textos motivadores. Vocês não devem transcrevê-los para a sua redação. Para atingir aquele número de linhas, às vezes o aluno vai lá e copia um pedaço do texto motivador. Não pode fazer isso. Você vai ter desconto de pontos e se você copiar de lá três linhas para a sua redação, serão consideradas três linhas a menos no seu texto. Se você copiar na íntegra um dos textos motivadores, você vai receber a nota zero na sua redação. A segunda aula... Não, dentro da primeira aula ainda, eu vou falar sobre os parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo de introdução é legal que tenha mais ou menos mais cinco linhas. Os de desenvolvimento, o ideal é que sejam dois com oito linhas, cada um aproximadamente, e o de conclusão com cinco linhas. Embora não seja obrigatório você manter exatamente cinco linhas para o de introdução, oito para o de desenvolvimento e cinco para o de conclusão, é importante que os seus parágrafos de desenvolvimento sejam maiores do que os parágrafos de introdução e o parágrafo de conclusão. Na outra aula, a gente vai estar conversando um pouco sobre a estrutura dos períodos. É importante que os períodos não sejam muito longos. Se você fizer períodos muito longos, vai acabar prejudicando a clareza das ideias que você está querendo passar e vai favorecer com que você cometa erros de concordância, erros de pontuação. Então, vamos prestar atenção para isso e encurtar os períodos sempre que possível. Vou falar também sobre a articulação entre os parágrafos, porque o texto é uma unidade, não pode ser uma coletânea de partes soltas. Então, você tem que articular bem os parágrafos. Eu vou falar para vocês no curso, vai estar lá escritinho, direitinho, quais são os termos que você pode utilizar para fazer essa articulação entre os parágrafos. Essa é uma coisa também que acontece bastante nos textos que eu corrijo, de os alunos errarem. Então, eu estou sempre descontando pontos nisso, na articulação entre os parágrafos, que é uma coisa fácil. Você não precisa perder pontos na articulação entre os parágrafos. E vou falar também sobre os recursos coesivos, de coesão referencial. Os melhores aliados para a gente nesse momento são os sinônimos, pronomes e hiperônimos. Eu vou explicar direitinho. Essa também é outra coisa que eu estou sempre descontando pontos. Sempre tem esse erro, porque os alunos acabam repetindo muitas vezes as mesmas palavras. Isso vai fazer você perder alguns pontos na competência 4. Mas no curso vai estar explicado direitinho como você não errar, tá? E não perder pontos na competência 4. Depois, vai ter uma das aulas que eu vou dedicar a como você não zerar a sua redação. Isso também está lá no manual do candidato. Mas eu vou explicar para vocês os itens detalhadamente, um por um. Um deles é a fuga total ao tema, tá? Você tem que se manter dentro daquele tema. Isso aí é óbvio. O outro é a não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Você não pode escrever uma poesia, por exemplo. Extensão de até sete linhas. Se você fizer apenas sete linhas no seu texto, você também vai obter a nota zero. Cópia do texto motivador, como já mencionei para vocês antes. Impropérios, desenhos e outras formas deliberadas de anulação. É uma coisa que parece óbvia, né? Talvez não tivesse nem necessidade de falar sobre isso. Mas não é. Porque em edições anteriores do Enem, já houve um aluno que colocou uma receita de macarrão instantâneo. Então, é uma coisa que deve ser mencionada. Se você fizer qualquer coisa semelhante a isso, certamente vai obter a nota zero. Diz respeito aos direitos humanos. Dentre os quesitos que podem zerar a redação, esse é aquele para o qual eu dou mais atenção. Porque tem, por exemplo, na questão do extermínio da vida, Há uma linha bem tênue entre você fazer justiça com as próprias mãos e a pena de morte. Justamente porque a pena de morte é uma solução que passaria pelo Estado. Então, já não seria considerado um desrespeito aos direitos humanos. Aqui eu estou falando brevemente, mas no curso isso vai estar bem explicadinho. Outra coisa é a folha da redação em branco. Isso daí também vai fazer com que você obtenha a nota zero, obviamente. Depois, a gente vai falar no curso sobre a progressão textual. Como eu já disse anteriormente, tautologia deve ser evitada. O texto dele deve progredir. Ele não deve ficar voltando sempre na mesma informação. Deve haver uma relação harmônica entre as partes do texto. E, nessa aula, eu vou conversar com vocês sobre os recursos de coesão sequencial. Nessa hora, quem souber bem as conjunções já vai ter uma vantagem. De toda forma, eu vou falar para vocês termos-chave para estabelecer essa coesão sequencial. Para esses recursos, na verdade, de coesão sequencial. Vou falar sobre palavras-chave de adição, inclusão, oposição, exclusão, afirmação e igualdade. Na outra aula, eu vou falar com vocês sobre a proposta de intervenção. Antes de tudo, eu queria falar com vocês que a proposta de intervenção, ela é destinada ao parágrafo de conclusão. Para não haver erro, sempre proposta de intervenção no parágrafo de conclusão. Como o próprio nome já diz, o ideal é você iniciar esse parágrafo de conclusão com uma conjunção coordenativa conclusiva. Esse é o ideal. Depois, para você acertar na proposta de intervenção, esse é um quesito que eu considero, já devia até ter falado isso, estou lembrando agora, ele é de fundamental importância. Não que ele seja mais importante do que os outros que eu mencionei até agora. Só que ele tem um diferencial, na minha opinião, é que ele tem uma importância estratégica. Porque o quesito 5, a proposta de intervenção, ao meu ver, é aquele que, se você for seguindo certinho aquela receita do bolo, é muito provável que você consiga atingir os pontos, os 200 pontos da competência 5, tá? Você tem que propor uma solução para aquele problema do qual você falou ao longo do texto, que passe pelos agentes transformadores da sociedade, tá? Eles, como o próprio nome já diz, vão ser os agentes dessa solução. E os principais agentes transformadores da sociedade são o governo, as ONGs, a mídia, o indivíduo, a família e a escola. Então, a gente vai dar uma importância grande para a proposta de intervenção, para você conseguir garantir esses 200 pontos da proposta de intervenção. Na outra aula, eu vou falar sobre as particularidades do texto dissertativo argumentativo, tá? Como você elaborar uma boa argumentação, vai estar nessa aula, tá? Através de dados estatísticos, dados de pesquisa, fatos comprovados, opiniões especialistas, citações. São coisas que vão te ajudar bastante na argumentação. Uma outra particularidade do texto dissertativo argumentativo é a impessoalidade. O texto dissertativo argumentativo não pode ser edigido em primeira pessoa, tá? Tem que haver a impessoalidade. Então, eu acho, eu penso, eu acredito, esses termos você deve riscar. Não deve haver no seu texto de forma alguma. Mas o que é importante também não haver interlocução entre o autor e o corretor. Então, você não pode colocar lá, ah, faça a sua parte. Esquece isso, tá? Não tem que acontecer isso na sua redação. Ditados populares devem ser evitados também. E o coloquialismo, tá? Você tem que lembrar que o texto dissertativo argumentativo, ele deve seguir a norma culta. Você não deve escrever lá como você conversa. Isso não deve acontecer. Então, outra coisa que não pode ser cogitada também nesse sentido é o internetês, né? Você não pode escrever lá como você escreve nos aplicativos de mensagem e nas redes sociais. Essas abreviações de você, você escreve lá VC também, TBM, de forma alguma. Esquece isso. E a última aula são os erros de português que ocorrem com mais frequência, tá? Nessa aula eu vou falar pra vocês sobre vem sem acento, vem com acento circunflexo, o tem com acento, tem sem acento, tudo isso são coisas que ocorrem com grande frequência nas redações. Por isso que eu falei pra vocês que essa minha experiência me ajudou a montar esse curso. São erros que eu tenho encontrado com bastante frequência. Vem, as pessoas confundem muito, vem do verbo vir com vem do verbo ver, vem, na verdade, do verbo ver, também a grande confusão com o verbo haver, eu vou falar pra você, enfim, flexão do verbo haver, que não deve ocorrer, no curso vai estar explicado, nessa aula vai estar explicado isso direitinho. Traz com S e acento agudo no A e traz com Z, também sempre tem essa confusão. confusão, mais conjunção e mais advérbio, onde é muito comum acontecer de ser usado incorretamente, afim junto, afim de junto, afim de separado, vou explicar direitinho pra você não errar isso, esse e este, também sempre tem erro nessa questão, mal com L, mal com U, é um curso de fato bastante proveitoso, tá? Você seguindo esse passo a passo, partindo do princípio, que você esteja em dia com o português, né, que isso é muito importante também, não adianta ver um passo a passo ou dar pra vocês o passo a passo da redação, sem que você esteja em dia com o português, é fundamental, o texto segue a norma culta, os erros de sintaxe são descontados com certeza, então você tem que estar em dia com o português, é imprescindível também estar em dia com as atualidades, tá? Você tem que ler revistas, tá? Revistas conceituadas, né, que possam trazer algum conteúdo pra sua redação, jornais, assistir também aos noticiários, isso é muito importante, mas você estando em dia com o português e com as atualidades, seguindo o passo a passo que vai ser dado nesse curso, tem grandes chances de você obter uma nota excelente na sua redação do Enem, tá? Eu espero que vocês façam bom proveito desse curso e até a próxima!